e no vídeo de hoje pessoal como sair de um grupo do whatsapp e ninguém vê então essa novidade aqui né que tá que já tem algum tempo no whatsapp né que se você não sabia né agora tem como sair do grupo do whatsapp sem ninguém saber né então vamos lá como a gente vai né fazer esse né passo a passo é bem simples pessoal se você tá no grupo e vai sair e não quer que ninguém veja vamos lá primeiramente pessoal vamos entrar aqui no whatsapp aqui no whatsapp pessoal se tá aqui no vídeo deixa aqui o seu like é muito importante pessoal e inscreva no canal se é novo por aqui bom pessoal eu criei um grupo aqui teste aqui ó você criou o grupo né esse grupo aqui é só pra fazer o tutorial então vamos lá o whatsapp foi atualizado eu vou clicar aqui ó no grupo e aqui no grupo pessoal como sair do grupo do whatsapp sem ninguém saber bom algumas pessoas vai poder ver que é apenas os adm por exemplo se tiver só um adm no grupo né uma pessoa que tá administrando o grupo só essa pessoa vai poder ver e já os demais não pessoal então como a gente vai fazer isso é basicamente bem simples tem duas opções você pode clicar aqui ó aqui em cima nos três pontinhos e clicar aqui ó e mais né e tem a opção sair do grupo ó tá vendo aí já tem a mensagem aqui ó deseja sair do grupo né somente os adm serão notificados quando você sair do grupo e também tem aqui ó você pode clicar aqui e pode ir aqui abaixo pessoal ó e sair do grupo ó e vai a mesma mensagem somente os adm serão notificados quando você sair do grupo e significa que as outras pessoas não vão nem perceber que quando você sabe clicar em sair do grupo que você saiu então pessoal eu vou clicar aqui em sair ó do grupo né tá vendo já foi removido ó você não é mais um participante desse grupo né e agora pessoal se você tá no grupo e quer ver se as pessoas também que saiu do grupo né você pode clicar aqui abaixo ó em ver você participante anteriores então as pessoas não vão poder ver que você saiu do grupo né só os admis agora se você clicar aqui né e ver participantes anteriores vai mostrar a data né a saída hoje às 14 horas então pessoas que saiu ou foram removidos últimos 60 dias depois de 60 dias ninguém vai saber quem foi que saiu ou não então é uma boa novidade né pessoal do whatsapp né essa de como sair do grupo se ninguém vê né que antigamente saiam muitas pessoas em massa do grupo né aí o grupo ia acabando né porque como saia muita gente ficava lá mensagem saiu do grupo frontal saiu do grupo tal 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 aí o whatsapp atualizou e essa novidade foi bem né que agora só os admis pode saber se você saiu do grupo ou não então é bem legal pessoal então bom pessoal o vídeo de hoje foi esse se curtiu deixa aqui o celular que é muito importante inscreva no canal e eu aguardo você no próximo vídeo e aí